O tempo mudou nossa marca, mas não mudou o nosso compromisso. O Banco de Uma Vida Melhor agora se escreve assim. Isto merece uma comemoração. Olha a marca da Caixa mudando. É o toque da Caixa na Caixa pra vida ser mais feliz. Tem uma nova marca na Caixa. O Banco de Uma Vida Melhor. A Caixa Econômica Federal mudou o ritmo e mudou a letra. Caixa tem uma marca nova na Caixa.